Bom dia, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Sementes Milionárias. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os top 5 livros que eu escolhi por último que mudaram a minha vida. Então, se você está vendo esse vídeo agora, comenta aqui, eu mando o seu nome, eu quero saber quem é você, quero te mandar um abraço e se você está vendo esse vídeo aqui depois, que ele foi ao ar, ou seja, não está vendo ao vivo agora às 9h57 da manhã, você pode estar vendo esse vídeo meio-dia, uma hora da tarde, não sei em que hora você está vendo, eu quero que você fale o seu nome e o horário que você está vendo essa live, tá bom? Deixa eu clicar aqui para ver se é tudo certo. Pessoal que está conseguindo assistir, por gentileza, coloca assim, eu estou. Boa, agora sim. Aí, estou vendo os comentários de vocês, deixa eu ver os comentários aqui, colocar algum comentário na tela. Olha, Luiz Gabriel mandou bom dia, tamo junto com o Luiz. Para quem estiver chegando depois, esse vídeo começa aos 2 minutos, então você pode ver essa live e adiantar para os 2 minutos, ou então, se você estiver vendo com a gente aqui, aproveita para mandar um bom dia, um olá, com essa Deus o seu nome, e não quero te mandar um abraço aqui ao vivo, tá? Quero valorizar quem está aqui ao vivo comigo. Lembrando que o vídeo de hoje, Sementes Milionárias, é sobre os livros que eu li por último, que mudaram a minha vida, e sites incríveis para mudar a sua vida, quem sabe até hoje? Olha, um abraço para o Luiz Gabriel. Sarna, acho que é esse o nome, ou Sarna, podemos melhorar esse nome aí, né? Felipe Samurai, um abraço para o Filipão, para o Will Santos, para o Pablo Cavalcante, para o Wagner de Oliveira, muito bom. Pessoal, vamos começar então o conteúdo de hoje. É muito importante que você fique atento, tá? Aos detalhes que nós vamos passar aqui hoje. Também é muito importante que você dê uma olhadinha nisso aqui, ó. Eish, presta bem atenção. Eu estou ouvindo literalmente do futuro para te dizer que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link pode salvar a sua vida, ou você pode continuar como está. A escolha é sua, como sempre foi. Eu te vejo do outro lado. Show de bola. Agora a gente está até com uma vez, está chique pra caramba. Então, se você está vindo do vídeo ao vivo, eu te peço a última coisa antes de começar o vídeo. Muito simples. Deixe o seu like. Nós temos 17 likes. Eu preciso que a gente bata 20 likes. 3 pessoas no like, pessoal. Chega a ser ridículo. Tinha um tempo aqui da minha vida para ganhar o melhor conteúdo da minha vida para vocês. Se não apertar um botãozinho de like, de prosperidade, de gratidão. Eu sempre falo, vou falar de novo. A vida é muito mais sobre dar do que receber. Vocês não estão pagando nada, ninguém paga nada, nem quem vai ver. E quanto mais likes você dá, eu botei aqui, ó. Seu like pode salvar vidas. Aí, se vir, chega a mais pessoas, tá bom? Vamos começar o conteúdo de hoje, então. Primeiro livro que eu tenho aí. Vamos ver se a gente bateu a meta de like. Boa. Gratidão. Vocês são incríveis. Ó. Primeiro livro que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? E como vocês sabem, eu tenho YouTube, sou YouTuber, tá? Tenho Instagram, eu trabalho muito com marketing digital, desenvolvimento pessoal. E eu não posso deixar de estudar aquelas coisas que mais estão bombando. Então, presta atenção. Esse livro aqui, ó. Não vou colocar para vender, não tem link para vender aqui. Minha ideia nas lives não é te vender nada, é só somar na sua vida, tá? Vídeos que vendem mais. Esse livro aqui é um livro incrível para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube. Aparecendo ou não. Dá uma olhadinha aqui. Separei algumas coisas para vocês verem comigo. Olha aqui, ó. Você pode aparecer ou não. Comerço livre. Olha a mensagem que está aqui. 80% do seu sucesso consiste em simplesmente aparecer. Woody Allen. Caraca. Para começo de conversa, a gente começa assim. Olha o que tem aqui nesse negócio. Gente, é doideira. Como começar o planejamento do YouTube, tá? Sua, isso assim me fala, pessoal. A sua identidade é única. Todo mundo pode ser tudo, menos você. Isso é uma coisa que só você tem. Não tente copiar os outros. E aqui também você faz para multiplicar a sua identidade, tá? Ó, você precisa de um roteiro. Acredite. Eles ensinam aqui nesse vídeo, nesse livro também, como roteirizar os vídeos para o YouTube, tá? Não só vídeo para o YouTube. Você vai fazer qualquer vídeo para o Instagram, etc. Por que você acha que tem coisas que viralizam e outras que não? Algumas é na sorte, mas quem faz na sorte faz uma vez só. Quem sabe fazer, faz sempre. As pessoas estudaram as formas virais. Está tudo aqui nesse livro, tá? Tamanho não é documento. Calma, eu estou falando o que você acha que é, tá? Mas conteúdo, sim. Então, galera, ensina você nesse livro aqui a encontrar o conteúdo. E eu posso te provar isso. A minha esposa, eu fiz ela fazer, não, né? Eu ensinei ela a fazer um canal do zero. Com zero inscritos, o primeiro vídeo bateu. Está batendo agora 300 mil views. 290 e poucos mil views. Agora você imagina um canal com zero inscritos, já monetizando, com quase 300 mil views. 290 e poucas mil views. É impossível e falar, não é? Eu não aprendi nesse livro aqui, não vou mentir para vocês. Eu já estou há alguns anos no YouTube, tá? Aqui no Market Digital eu estou há um ano e dois meses. Então, eu pratico isso todo dia. Ok? E outra coisa que eu queria, aqui, ó. Eu queria lembrar vocês sobre YouTube e por que é importante vocês lerem esse livro aqui. Ó, número 20. A estratégia do conteúdo em episódio. Número 274. Aqui, ó. Eu vou deixar o somário para você dar uma olhadinha, quem quiser tirar print, tá? E quem quiser ver a placa, a placa não, né? Aqui, ó. Quem quiser ver a capa do vídeo, tira um print aí. Vou te falar, vale muito a pena comprar esse livro aqui, tá? Para quem quer ganhar dinheiro com a internet, para quem quer se desenvolver. Vou dizer, o futuro, hoje em dia é muito poucas pessoas olham televisão. Todo mundo olha o YouTube. Todo mundo está na internet. O YouTube é a televisão do presente e do futuro. Se você não está lá, tem as pessoas com menos talento que você, com menos estudo que você, ganhando mais dinheiro que você. Porque elas aprenderam a usar o YouTube para ganhar dinheiro. Aqui, ó. Comercial gratuito. Nem sei quem, na camisa coach, mas nem sei quem. Não vou deixar link aqui, não tem link para vender. Não é esse que eu quero para você, entendeu? Segundo livro. Esse aqui tem uma gente que vai chorar e já vai sair da live. Deixa eu até ver quantas pessoas tem, porque eu já vou perder aqui umas 20, 30 pessoas que estão vendo a live e vão querer sair agora. Ó. Ah, tá bom. Tem poucas pessoas, vou perder todas. Pessoal. Isso. Eu sempre fico mostrando os livros aqui e passando, tá? Então, quando eu passar e não consigo voltar... Opa. Quando eu passar e não consigo voltar, eu vou pedir para aqui, assim como o nosso amigão, eu vou falar para ele aqui. Eu vou deixar o comentário dele aqui. Ó. Ele perguntou qual é o nome do livro. E o Felipe estava de olho e colocou, ó. Vídeos que vendem mais. Então, parabéns. Participem. Aluno. Matos 10. O segundo livro é esse aqui, ó. Agora vai cair o YouTube. Conseguem ver aí? Tá aqui. Esse aqui é o escritor, tá? Mas o nome do livro é esse aqui, ó. Ninguém é fudido por acaso. Um guia prático anti-coitadismo. Para quem é vítima, ai, eu não tô certo na vida, não sei o quê. Essa é a sensação disso aqui. O cara do Berino é um cara incrível. Você pode ter algumas coisas do porquê que se deve ler esse livro aqui. Para você que está encontrando dificuldades financeiras, tá? Cheguei agora. Qual o nome do primeiro livro? Tá aqui, ó. Felipe, tá aqui na tela, ó. Opa. Aqui na tela, ó. O Felipe já respondeu, ó. Vídeos que vendem mais, tá? Isso é você fazer vídeos incríveis para o YouTube. Acho que custa R$ 49,00. Tenho quase que disse que é R$ 49,00, tá? Tem livros que senão eu vou encontrar no Kindle, pessoal. Mas vocês conseguem ir ali na qualquer... Como é que chama? Livraria e comprar. Simples demais, tá? Ó. Eu poderia ficar... Esse livro aqui é tão incrível, pessoal. Ninguém é fudido por acaso. Eu poderia ficar horas falando aqui. Mas eu falei duas coisas importantes do porquê que se deve ler esse livro. A primeira coisa é... Tenha foco. Olha só que loucura. A lei dos três minutos. Pergunta para você saber se você é um full of shit ou o poder do entusiasmo. Cara, a lei dos três minutos... E que não tem três minutos? Você tem três minutos? Tenho certeza que você tem. Como é que eu posso falar isso sem a live cair? Bom. Número três. Vou deixar até marcadinho para vocês verem. Número três. Opa. Número três. A lei dos seis graus. Eu vou ler para vocês verem aqui. Dez práticas para um network eficaz. Se você quer fazer network, se conectar com pessoas que já estão onde você quer estar e acelerar seus resultados, dez práticas de network eficaz. Eu vou ter... Vocês não deveriam fazer isso aqui, porque... Mas, enfim. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Um pedacinho. Olha como isso aqui é maravilhoso, pessoal. Ah, fiário. De nada. Eu sei. Ó. Dez práticas para um network eficaz. Vamos lá. Primeira prática. Anota aí que eu vou te dar as dez. Só para dar mais vontade de você ir lá e comprar o livro. Eu não vou... Não estou vendo o livro. Não tem link na descrição. Não tem nada. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Não vou deixar aqui também o link da Amazon. Não. Vai... Procura... Vou dar uma dica para você. No Mercado Livre, você encontra esses livros. Você encontra esses livros no Mercado Livre. Cuidado onde você vai comprar. Eu não vou deixar o link aqui. Eu não quero vender nada para você. Minha ideia é só sumar na vida de vocês. Anota aí. Pega a caneta ou pega o seu celular e anota, tá? Dez práticas para um network eficaz. Eu já quero ter vídeo com muito mais que isso aqui, mas para quem não viu, pega essa daqui. Esteja nos lugares. Simples. Se mantém em movimento. Você precisa estar em movimento. Não é sentando a burro em casa. Você tem que ir em lugares novos. Você tem que ir em eventos, palestras. Coisas que te fazem subir de nível, tá? Não tem como você subir de nível querendo ir para um lugar que você nunca foi, sendo que você fica no mesmo lugar. O que vai te levar para o próximo nível não é o que você trouxe aqui. Fazendo um evento, num lugar diferente, você vai conhecer uma pessoa nova e essa pessoa vai te impulsionar. Ok? Então, esteja nos lugares fisicamente, fisicamente, física. Saia da sua casa e vá para onde você tem que ir. Ok? Participe de conversas. Está numa rodinha de pessoas, mesmo que você não entenda. Pergunta sobre... Olha, não entendo, mas sei lá, se você não falou tanto sobre isso, é interessante. Eu quero saber. Participe das conversas. Não sei o tipo de solução que você fica ouvindo. Você tem que também se comunicar. Ok? Saiba se expressar. Ok? Aqui tem umas dicas sobre como se expressar. Aqui no meu canal também tem dicas de como falar corretamente, de como se comunicar. Isso é muito importante. Isso que você fala não é compreendido. Então, é muito mais importante que as pessoas entendem do que você fala e não o que você fala. Isso é saber se expressar. Seja uma pessoa interessante. Ao invés de ser uma pessoa interesseira. Lembra que eu vou te seguir aqui no vídeo e darem like? Isso é uma pessoa interessante. Apertar o botãozinho que não custa nada e ajudar pessoas. Compartilhar esse vídeo com alguém. Se eu compartilhar esse vídeo com alguém, mostra que você é interessante pra mim. E por ser pra mim, eu vou dar mais atenção a você quando você comentar. Eu vou ter um carinho específico por você. Mas pensa bem. Não é eu fialho que eu tô falando. É todo mundo. Às vezes tem um pai que tem dois, três filhos. E aí as pessoas dizem, ah, não, mas aquele filho lá é o preferido dele. Não é. É que aquele filho pede mais atenção ao pai. Aquele filho, quando o pai chega em casa, ele fala assim, ah, Pai, olha só o que eu fiz. Pai, me dá um carinho. Pai, te amo. Pai, vamos no parque. Pai, vamos no shopping. O outro fica no celular. O outro fica na televisão. O outro fica não sei onde. Então, quanto mais você... É interessante. Quanto mais se demonstra que você quer, mais as pessoas te dão atenção em o que você precisa de fato. Que é o tempo delas. Ok? Número 5. Compartilhe ideias e convide pessoas pra opinar. Só que tenha cuidado. Aqui ensina como é que se faz isso aqui. Cuidado com o que você compartilha e com cuidado com o que você pede ideias. Vou dar uma sugestão pra você. Compartilha e pede ideias pra quem já venceu naquilo que você tá tentando vencer agora. Talvez você vá compartilhar ideias pro seu pai, pra sua mãe, pra sua namorada, enfim, pra qualquer pessoa do seu vizinho. E como é que faz pra comprar uma Ferrari? Eles andam de palha. Não são as pessoas certas pra te orientar. Mas se você encontra as pessoas certas indo a eventos, a lugares, conversando com as pessoas de outro nível de consciência, que eu tô falando, essas pessoas vão te motivar e te dar o caminho muito mais rápido. Número 6. Não fale mal dos outros. Cara, isso aqui é tão difícil. Quem que conhece alguma vizinha fofoqueira? Comenta aqui. Eu, 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 eu. Cara, quem tem uma vizinha fofoqueira? Eu vou te falar. É complicado. Eu acho que não existe um lugar no mundo onde não tem uma vizinha fofoqueira. E pode ver que essa vizinha fofoqueira, comenta aí pra saber se você tem uma vizinha fofoqueira, que eu não vou divulgar o seu, o seu, o seu, o seu arroba, tá? Isso não é falar de alguém, mal de alguém. Você não tá falando de uma pessoa específica. Mas quando você fala assim, ai, falando de tal é isso, é gorda, é feia, não sei o que, primeiro. Quando eu falo de, quando o João fala de Pedro, eu sei muito mais de João do que de Pedro. Quando você fala algo, é que você tá vendo. Como é que eu vou falar algo de alguém, sendo que as pessoas são imagens em venência de Deus? Não tem como, pessoal. Olha, o pessoal aqui tem, o Luiz tem, o Miguel tem, o Caio, o Isavelense, grande Caio, estamos junto com o Caio. A mãe do futebol tem, o Wesley tem, tem uma fofoqueira na minha rua. Todo mundo tem. Só que a gente tem que prestar atenção. Essas fofoqueiras, as pessoas que ficam falando, etc., essas pessoas, normalmente, elas não têm sucesso. É por isso que elas perdem o tempo delas, fofoca da vida dos outros. Se ele delas fosse interessante, ela não ficaria falando da vida dos outros. Ela não ficaria no Big Brother, não ficaria no novela, porque ela era tão incrível que ela não tem tempo a perder com bobagem ou com a vida dos outros. Ela perde, ela perde, não investe o tempo dela, o que é mais importante pra ela, na vida dela e na família dela. Olha que sacada incrível. Depois nós vamos aqui pro número 7, que é não seja o dono da verdade. Tá aqui, ó. 10 insights de Net-Work. Não seja o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, tá lá em cima. Jesus tá aqui com a gente, mas tá lá em cima. Então, eu mesmo, fiados, eu vou numa roda de amigos, eu vou com uma opinião formada, só que... Cara, eu vou com uma opinião formada sobre aquilo. Só que se você me prova que eu tô errado, então eu mudo de opinião, tá tudo certo. Qual que é o problema? Eu prefiro mudar de opinião do que se eu morro constante e cego. Mostre interesse real, é o número 8. Pessoal, mostrar interesse real é você chegar num homem e elogiar o que de fato é bom nele. Porque as pessoas sabem quando você é falso. Você chega numa pessoa e elogia algo por falsidade só pra ter mais contato, mais carinho, isso é péssimo. Não façam isso. A gente quando é... A gente quando é... Boa? Aqui eu vou botar o nome dos livros aqui, ó. Felipe, tá? Top. A gente quando é falso, as pessoas notam isso. Quando as pessoas chegam até mim por interesse, eu noto de longe quem chega por interesse. Então chega a fazer um elogio sincero. Se for uma mulher, elogia a unha, se ela tiver bonita, elogia os sapatos, elogia os detalhes. Se for o homem, presta atenção, o homem gosta de levar vantagem, a mulher gosta de se sentir especial. Então presta atenção como é que você vai elogiar o homem e a mulher, ok? E seja sincero, tá bom? Número 9. Não desista. Jamais. Ou seja, imagina o que aconteceu na sua vida se você parasse de desistir. Só isso. Aqui no livro, claro, fala muito mais coisas, né? Número 10. Saiba a hora certa... Olha só que loucura, pessoal. Saiba a hora certa e deixar para outro dia. Para não parecer um mal. Ou seja, às vezes você quer se conectar com pessoas incríveis, mas você não se conecta porque aquele dia é o dia que a pessoa não está bem. Então se deixar para outro dia, está tudo certo. Você não pode parecer desesperado. Isso aqui é só uma partezinha desse livro aqui, ó. Ninguém é fudido por acaso. Tá bom? Esse livro aqui é incrível, tá? Já mostramos aqui para quem não chegou ainda. Ó. Vídeos que vendem mais. Ninguém é fudido por acaso. Esse aqui, acho que é 49 reais. E esse aqui é bem baratinho, pessoal. Acho que é 29 reais. Tá? Esse aqui, pessoal, já é mais técnico, é mais profissional. Esse aqui, esse aqui vai ser, vou dizer uma coisa. A todos que estão vendo aí, eu, Felipe, principalmente que é o nosso aluno lá está 10 de hoje que está escrevendo todos os nomes. Eu vou botar aqui, ó. Pensa bem, atenção. Confissões de um publicitário. Esse cara aqui, olha o que ele fala nesse livro aqui, pessoal. Como administrar uma agência de publicidade? Como conquistar clientes? Como manter os clientes? Como ser um bom cliente? Ok? Como fazer grandes campanhas? Como escrever anúncios poderosos? Como ilustrar anúncios e cartazes? Como fazer bons comerciais de televisão, vírgula, YouTube? Como fazer boas campanhas para produtos de alimentícios, destinos turísticos e remédios? Como atingir o topo da carreira? Conselho aos jovens. Tem algum jovem aqui nessa live? Específico para isso. Publicidade deve ser abolida? O que é publicidade? Esse cara aqui, só precisa ter uma ideia, pessoal. Ele só fez alguma das maiores publicidades do planeta. Se não me lembra, ele fez Malboro. Ele fez... Aqui, ó. Multimilionário desde muito novo. Ó. Aqui, ó. Olha que legal isso aqui, pessoal. Escreva que ele é muito fora da curva, tá? Mas deixei marcadinho uma... Aqui, ó. Entendi uma coisa. Nenhum negócio no mundo sobrevive sem vendas. E para você vender algo, você tem que ter o cliente. Olha aqui o primeiro... O primeiro top desse livro. Como conquistar clientes. Ok? Muito importante, pessoal. É um livro técnico, mas é um livro incrível. Esse aqui também custa um pouquinho mais. Acho que custa 49, 59. Recapitulando. Vídeos que vendem mais no YouTube. Apenas fazer vídeos incríveis. Não só no YouTube, né? No todo. Ninguém é fudido, por acaso. E agora eu vou pedir ao Felipe Samurai, que atualiza a lista para a gente ir por gentileza. Já atualizou. Olha, é rápida demais. Ê, Felipão. Nota 10. Ó. Confissões de um publicitário. Incrível. Aqui atrás do livro vocês podem ver, tá? Tudo tem no livro. É um livro incrível. Tem no Mercado Livre, pessoal. Tem no Mercado Livre. Não vou deixar livre para ninguém comprar aqui, porque depois eu escondi. Ah, a Fiera quer ganhar dinheiro mesmo no livro. Não. Não sou editorão. Não faço isso. Quarto livro. Esse aqui alguns já conhecem. Porém, eu vou te mostrar hoje uma versão diferente, tá? Que cabe no seu bolso. Você vai fazer o número 2 do Bairro. Quando você voltou, você já leu o livro. Tá aqui, ó. Ó, mais esperto que o diabo. Só que esse aqui, ó, é menor que a minha mão, pessoal. Olha, é diferente do tamanho de um livro normal para esse aqui. Aqui. Ó. É metade. Ó. Nem metade. Nem menos que a metade. Mais esperto que o diabo. Cara, esse livro aqui é incrível, tá? Foi um dos maiores sucessos dos Estados Unidos. Eles costumam chamar de diamante de bolso, tá? Então, olha as perguntas que, por exemplo, você vai ver aqui dentro. Quem é o diabo? Onde ele habita? Quais são as principais armas e artimanhas mentais? Quais são os alienados? E de que forma eles se alienam? Qual a visão do diabo sobre energia sexual? Olha isso, pessoal. Como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e liberdade. Tem isso aqui e muito mais. Napoleão Rio. Eu até deixei uma coisinha marcada aqui. Napoleão Rio foi um dos caras mais ricos e inteligentes do mundo. Ele escreveu esse livro. É uma analogia, tá, pessoal? Como se estivesse entrevistando o diabo. E o diabo, ele fala sobre os padrões de comportamento de todo mundo que é pobre. Pobre, que eu digo, não é só falta de dinheiro, tá? É consciência baixa. Minha mente, consciência baixa. É improdutivo. Ok? E ele sempre pergunta para o diabo. Diabo, como é que você faz para alinhar as pessoas? Aí o diabo fala, cara, eu faço com que elas vejam televisão, com que elas sejam enganadas, com que elas queiram ter ganância, com que elas queiram roubar um ou outro, com que elas não valorem a própria imagem, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que você se deixar largado, relaxado, você se sente porco, você está desleixando a imagem de Deus, porque você é imagem e semelhança dele. E por aí vai. Napoleão Rio, muito bom. Tamo junto. Ó, deixei até marcadinho para vocês aqui, ó. Não costumam fazer esse livro, mas aqui eu deixei. Olha. Como a vossa majestade adquiriu força e de que maneira? Isso é Napoleão Rio perguntando para o diabo. Olha o que o diabo respondeu. Me apropriando do poder da mente dos humanos. Me apropriando do poder da mente dos humanos. Peço a atenção. A minha maior arma... Pessoal, está aqui, ó. A minha maior arma... Vou focar assim. A minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Ai! Papai! Isso doeu, hein? Vou reler para se você ainda não entendeu. Diabo, como você adquiriu forças e de que maneira você mantém essa força? Olha o que o diabo respondeu. Me apropriando do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Caraca! Vou pedir alguém que atualize a nossa lista de... Já aqui. O Filipão já está na frente, ó. Vídeos que vendem mais. Ninguém é fudido por acaso. Confissões de um publicitário mais espéto que o diabo. Já foram quatro. Então vou mostrar os quatro aqui de novo. Rapidão para você que chegou agora, tá? Ó. Vídeos que vendem mais. Incrível esse vídeo aqui, tá? Esse livro aqui. Incrível mesmo, tá? Para quem quer ganhar dinheiro com a internet, quer fazer marketing digital, você precisa dessa leitura aqui. Tá bom? Depois, ninguém é fudido por acaso. Muito bom, Ricardo Bellini. Custa bem baratinho, acho que R$29,00 também. Fininho, você consegue ler rápido. Depois a gente teve Confissões de um publicitário. E por último, esse aqui, cara, para quem já entrar em outro nível, quer ganhar mais dinheiro, você tem que ler esse livro. E esse aqui é mais esperto que o diabo. É como se fosse uma bíblia. Qualquer um consegue ler e entender. Esse aqui é bem pequenininho, de bolso, ó. Melhor que a minha mão. Ele cai literalmente no seu bolso, você lê quando você vai no banheiro. Número dois. Pergunta e resposta. É o resumo, claro, do livro, né? É o livro incrível do Napoleon Hill, tá bom? E por último, nós temos o livro que... Meu livro tá saindo, irmão. Tá saindo. Ia sair agora dia 10 desse mês, agora de fevereiro, só que devido ao carnaval, etc., a gente resolveu deixar para março. Vai vir com uma novidade incrível aí, tá? E agora vamos para o quinto livro. O quinto livro, esse aqui, é o livro dos livros. É o livro mais vendido do mundo. Não tem como eu falar de livro se eu não falar do livro mais vendido do mundo. Aqui, ó. O livro mais vendido do mundo, pessoal. Esse livro aqui é transformador. Esse aqui mudou minha vida. Se pudesse indicar um livro para você começar a ler, seria esse. Fiado, já tentei ler esse livro. Olha que brintão, página dourada. Eu já tentei ler esse livro e não consigo. Então, eu vou te falar uma coisa. Você não tá sozinho. Somos dois. Eu também não conseguia ler. Então, eu vou te dar uma sugestão de como eu fiz para começar a minha Bíblia. E ter, literalmente, uma comunhão com Deus muito maior. Tá? Assim, primeiro, eu comecei a orar antes de ler. Eu pedi entendimento para Deus. Porque, literalmente, tem coisa ali que não dá para conseguir entender. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E eu começava a orar. Orar significa conversar, tá? É falar com Deus. E Deus, você pode falar com Ele como você. Você pode falar para falar. Ô, paizão, você pode trocar uma ideia. Aí eu converso com Deus assim. Ô, paizão. Faz isso, 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 por gentileza. Coloca na minha vida para entendimento. Eu quero entender o que o Senhor quis dizer com o que o Senhor disse naquele livro. Isso eu faço em todos, tá? Na Bíblia não foi diferente. Só que eu não comecei pelo começo, como tu não começa. Eu comecei por provérbios. Olha aqui. Já o nosso Filipão. Aula, nota 10. Parabéns. Uma sábado de palmas para o Felipe. Eita. Assim que eu gosto. Ó, Salomão, um homem incrível também. Já tem um vídeo aqui no canal sobre Salomão, tá? O homem mais rico da Babilônia. Também tem. Agora, a Bíblia, pessoal. Sabe como é que eu comecei a ler? Eu comecei a ler a parte mais... Não me lembro mais falar de herócio da Bíblia. Que é provérbios. Provérbios. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, ora, dois minutos, conversa com Deus, pede para Ele te dar a clareza mental e começa a ler provérbios. Provérbios é incrível. Ah, Félio, mas eu não tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Eu estou ferrado na vida. Eu não dá conta de ler. Eu não consigo comprar. A Bíblia é cara. Não sei o que. Bíblia online. No seu celular. Um abraço, Morgana. Um abraço para o Leonésio também. Porque todo mundo está chegando agora, tá? A Bíblia online é gratuito. Tem o seu celular ali. Você vai e provérbios começam a ler. Ele começa a... Inclusive, você pode colocar lá de forma automática para você receber dicas. Todos os dias aparece uma palavra para você. Não custa nada. Demora 10 segundos para você ler. Deixa eu voltar aqui, então. Mostrar rapidão para vocês todos os livros. Olha, se eu fosse começar por um, sem sombra de dúvidas, eu começaria hoje, de graça, aqui, ó. Na Bíblia é sagrada, tá? É o livro dos livros. Só é o livro mais vendido do mundo. A gente tem que respeitar. Mesmo que você não seja cristão, que você não acredita em Deus, é o livro mais vendido do mundo. Tem códigos incríveis ali, tá? Eu acredito. Eu sou um cristão. Não sou religioso. Não sou evangélico. Não vou na igreja. Inclusive, para mim, a igreja não tem quatro paredes. Ela tem duas pernas. Somos eu e você, onde você está. E os livros de hoje foram Vídeos que vendem mais, Como Fazer Milhões com YouTube e Vídeos, Mais Espeto que o Diabo, não necessariamente nessa ordem, né? Confissões de um publicitário. Muito legal esse livro também. E do Ricardo Berino, Ninguém é Fudido, por acaso. Um guia prático, Anticoidadismo. Não vai falar sobre muitas outras coisas. Sobre networking, por exemplo. É um livro incrível. Nós estamos chegando aqui ao final da sua live de hoje. Ficou 27 minutos. E eu queria dizer uma coisa. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. E eu gostei muito mesmo, de coração, que você fosse aqui embaixo nos comentários. Não agora, aqui nos comentários aqui do chat. Lá no comentário do vídeo e você comentasse. Você declarasse. Eu quero que você declare. Qual livro você vai ler. E, ó, tem alguns vídeos aqui, alguns vídeos aqui, que você tem audiobook na internet e no YouTube de graça, tá? Qual desses vídeos você vai ler? É o próximo que você vai ler. E eu quero que você bote só o horário que você está comentando. Ó. Aí está aqui o 5, ó. Ó, para receber atenção. Vamos supor que você já tem a Bíblia. Eu espero que você tenha. Você vai ler, sei lá, esse aqui, ó. Qualquer um deles, tá? Vou pegar aqui o vermelhinho. Ninguém é Fudido, por acaso. Tá? Tem no Mercado Livre. Esse aqui também tem no Mercado Livre. Acho que todos aqui tem no Mercado Livre. Esse aqui tem no Mercado Livre, tá? Todos tem no Mercado Livre, tá, pessoal? Então, você vai começar a ler esse livro. E eu quero que você bote assim, Fialho, eu vou começar a ler o Ninguém é Fudido, por acaso. Só coloca o horário. 10 e meia. O horário que você estava vendo a live. Você estava vendo o vídeo. Meio dia. Você está vendo a live depois? Coloca. Estou vendo a live meia-noite. Estou vendo a live às duas tardes. Estou vendo a live da hora. Porque eu quero saber qual o horário de vocês, tá bom? Gosto de ler. A minha meta este ano é comprar um livro por mês. Boa, Cristiane. É muito bom. A maior meta é você ler um livro por mês. O que é top. Começa a ler 10 páginas por dia. Tá lindo. Vocês vão perder ali... Perder não. Vocês vão investir 10 minutos em algo que jamais vocês vão esquecer. Vai ser incrível. Tá bom? Então, qual que é a sua missão para você ativar, de fato, para você se comprometer comigo e com você? Vou encerrar o vídeo agora. Você vai aqui nos comentários do vídeo. Não aqui do lado. Aqui no do vídeo, tá bom? E você vai comentar. Eu vou começar a ler esse livro. E coloca o horário que você está vendo essa live. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê hoje de noite ainda, às 9h e 17h da noite. Beijo. E enquanto você está aqui nos comentários, eu vou responder vocês, tá? Eu quero ver quem, de fato, se compromete, vai fazer. E aí E aí